Oi, gente! O inverno chegou, eu amo esse friozinho e muitas de vocês aí me pediram pra eu trazer um vídeo dando dicas de como cuidar do nosso cabelo crespo cacheado nessa estação do ano. Só que, gente, já tem um vídeo aqui no canal que eu fiz no inverno passado, vou deixar aí nos cards pra vocês, aqui na descrição, enfim. E nesse vídeo eu dei todas as dicas possíveis, dei dicas de finalização, de tratamento, enfim. Várias coisas pra você cuidar do seu cabelo no inverno. Então, no inverno desse ano eu quis trazer algo diferente, que são penteados bem quentinhos pra você usar nesse inverno. E são penteados que, assim, além de serem lindos, eles são também bem confortáveis, que vão deixar a sua orelha bem quentinha, vocês vão ver aí que vai ficar bem legal. Vou usar alguns acessórios também. E também vai te ajudar caso você esteja num bad hair day, né? Porque a gente vai lá, faz um penteado e já dá tudo certo. Então, se você já gostou dessa ideia de vídeo, clica muito aqui em gostei. E se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos, as próximas dicas, os próximos penteados, enfim. Então é isso, vamos lá. Bom, aí como vocês estão vendo, o meu cabelo tá todo solto. Eu até poderia usar ele, assim, no frio, porque o próprio cabelo ajuda a esquentar e tal, as orelhas, enfim. Só que por causa do vento, do próprio clima mesmo, o meu cabelo vai ficando muito enfarofado se ele tá solto. Então, vamos lá fazer esses penteados que vão ajudar a gente. Pro primeiro penteado, eu vou começar partindo o meu cabelo de lado, separando ele, assim, com as mãos mesmo. Depois eu pego um elástico e prendo o meu cabelo dessa forma, sem dar nenhuma volta. Depois eu vou puxando e ajeitando ele com as mãos pra dar mais volume e deixar ele mais cheio. E agora eu vou vir com um ativador de cachos, pego uma boa quantidade e vou aplicando ali mais em cima, no cabelo, ali na parte da franja também, pra ajudar a dar mais brilho, deixar esses fios aí mais alinhados e nutrir também o cabelo. Depois eu venho com a bandana, amarrando ela dessa forma e tá pronto o penteado. Esse penteado é ótimo pro inverno, porque como vocês podem ver, ele tá tampando um pouco da orelha, então ajuda a deixar mais quentinho. Então fica a dica aí pra vocês. Pro segundo penteado, eu vou separar uma franjinha dessa forma, deixando ela bem de lado. Vou puxar o restante do cabelo, assim, pra baixo e prender da mesma forma que a gente prendeu no penteado anterior, dando só uma volta no elástico. Agora eu vou aplicando um gel nessa parte da raiz do cabelo que tá preso. E depois eu prendi o meu cabelo de novo, dando duas voltas no elástico e deixando um rabo de cavalo mais baixo ainda. E agora que vem todo o truque, eu só vou colocando a touquinha de lã, que vai encaixar perfeitamente, já que o cabelo não tá com volume, né, na parte de cima, já que ele tá preso, né, então fica aí a dica pra vocês. Com esse penteado vocês podem usar vários tipos de boinas, de toucas, enfim, dá super certo. Pro terceiro penteado, eu vou dar bastante volume no meu cabelo, até peguei um pente garfo ali, pra deixar ele mais encorpado. E depois eu vou separando a franja e prendendo ela com um elástico. E agora eu venho com uma meia e vou fazendo um afropulf no meu cabelo, como de costume, e ficou assim. Agora eu venho com gel, pra também dar mais firmeza e deixar os fios mais presos. Eu até pego um grampinho ali pra ajudar a prender. E pra esse penteado, eu fiz esse tampão de ouvido, que eu vi no canal da Paula Estefânia. É super fácil de fazer, eu peguei todo o tutorial lá no canal dela, então fica aí os créditos. E é bem legal, porque é bem baratinho de fazer, com coisas bem simples, como vocês estão vendo aí. E fica super fofo, realmente ajuda a evitar que as orelhas fiquem expostas ao frio. Então se você vai viajar pra algum lugar que é bem frio, ou até mesmo se na sua cidade for, fica aí a dica de acessório pra vocês. O último penteado é pra aqueles dias que o seu cabelo tá num bad hair day e você acha que não tem mais jeito. Pra fazer o coque, eu vou dar duas voltas com elástico, só que na segunda volta eu não vou dar a volta inteira, sabe? Eu vou deixar o meu cabelo meio que preso, assim, no elástico, que vai dar esse efeito de coque mais volumoso. E vou colocando uns grampos ali pra terminar de ajeitar, de prender. E aí eu venho com esse meu turbante, que ele tem um tecido de algodão bem fofinho, então ajuda a esquentar. E eu já deixo ele ali tampando as orelhas, que também fica ótimo pro frio. E aí eu prendo a franja pra também não atrapalhar e ficar um penteado bem firme e elegante, né? Ao mesmo tempo, até coloquei um brinco de argolas. Espero que vocês se inspirem nesse penteado, eu achei ele um dos mais práticos e fáceis da vida. E foram esses os penteados, gente! O que vocês acharam, hein? Gente, eu tô até no clima aqui de inverno, porque eu gripei. Então, não sei se dá pra ver no vídeo, mas meu nariz já tá até vermelho. Então, assim, eu tô me sentindo bem no clima do vídeo, sabe? Porque eu levo a sério o negócio. Gravei com muito carinho pra vocês, espero que vocês se inspirem. Um beijo e tchau! Ah, e me conta aqui nos comentários qual que foi o seu preferido, tá bom? Que eu quero saber. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto